Olá, bom dia! Buscas por desaparecidos na Amazônia são ampliadas. Resultado da perícia em material orgânico e amostras de sangue deve sair esta semana. Atendimento virtual para garantir a saúde mental. Governo lança a linha vida e apoio psicológico aos afetados pela Covid-19. E faltam 85 dias para os 200 anos da independência do Brasil. Brasil, terça-feira, 14 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. As buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Filipes continuam no Amazonas. Segundo o Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal, a procura foi ampliada para outras áreas do Rio Itacoaí. Quanto ao material orgânico aparentemente humano e as amostras de sangue anteriormente coletados, a Polícia Federal informa que a perícia está sendo feita e o resultado deve sair esta semana. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a operação nesta segunda-feira. Tem aparecido indícios no Rio, locais de escavado, uma entrada de uma lancha que seria numa mata ciliar. Tudo está sendo investigado, tem nomes, tem pessoas, já se levanta o comportamento deles na área, como é que era o querido ou não. Se porventura, quando saíram do porto, alguém foi atrás ou não foi. E desde o primeiro dia, começou com a Marinha, no dia seguinte estava a Polícia Federal, Forças Armadas, todo mundo na busca. As ações da Eletrobras estrearam na Bolsa de Valores nesta segunda-feira. E hoje uma cerimônia vai celebrar a oferta das ações da empresa, que é líder em geração e transmissão de energia elétrica no país. Vamos ao vivo a São Paulo, as informações com Dimas Soldi. Bom dia, Dimas. Exatamente, a oferta de ações da Eletrobras na Bolsa Brasileira entra no segundo dia, acontece hoje a cerimônia de toque de campainha na B3, aqui em São Paulo, que conta também com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Com esse ato, será concluído o processo de capitalização da Eletrobras, que é a maior empresa do setor de energia elétrica do país. Vamos ouvir o comentário do cientista político Ricardo Caldas sobre esse processo de capitalização da Eletrobras. Qual é o objetivo dessa capitalização? É atrair investidores, atrair investimento estrangeiro, para que se possa dar a expansão do setor elétrico brasileiro, que está próximo do seu limite, como foi visto durante a crise hídrica no ano passado, e com isso poder se expandir de uma forma exponencial, de uma forma bastante significativa. Cabe lembrar que a Eletrobras é a maior empresa do setor elétrico brasileiro, respondendo por cerca de 30% da geração de energia e 40% da transmissão de energia elétrica. E certamente poderá haver uma expansão significativa com essa capitalização, ainda que a União deixe de ser o controlador da empresa e passe a ser talvez o seu maior sócio do ponto de vista individual. E Renata, começa hoje também aqui em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil 2022, que é considerado o maior fórum de investimentos da América Latina. Participam ministros, representantes de bancos, representantes executivos de grandes empresas internacionais. Eles vão discutir oportunidades de negócios, ambiente de negócios aqui no Brasil em diferentes setores. A abertura está marcada para daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. E a TV Brasil transmite essa cerimônia de abertura desse evento ao vivo também, a partir das 9 horas da manhã. Renata. Perfeito, Dimas. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, o mês de maio registrou saldo positivo na balança comercial. As trocas com o exterior ficaram favoráveis para o Brasil em quase 5 bilhões de dólares. A mesma tendência ocorreu no acumulado do ano, segundo o Ministério da Economia. A balança comercial brasileira registrou o superávit no mês de maio de 4 bilhões 900 milhões de dólares. Isso significa dizer que no mês passado o Brasil exportou mais do que importou. Quando ocorre o inverso, é registrado um déficit comercial. No período, as exportações somaram em receitas 29 bilhões e 600 milhões de dólares e as importações 24 bilhões e 700 milhões de dólares. Ou seja, uma corrente de comércio de 54 bilhões e 400 milhões de dólares. A maior, segundo o Ministério da Economia, desde o início da série histórica, em 1997. O saldo comercial de maio deste ano, por sua vez, foi menor do que observado em maio de 2021, de 8,5 bilhões de dólares. Dado que a importação vem crescendo acima da taxa da última previsão, é esperado que ela seja revisada para cima. Então, muito provavelmente, o saldo, a nossa próxima expectativa de saldo de balança comercial vai trazer um saldo menor para o ano. De janeiro a maio, a balança comercial também registrou o superávit de 25 bilhões e 100 milhões de dólares. As exportações totalizaram 131 bilhões de dólares e as importações 105 bilhões e 900 milhões de dólares. A partir de agora, as empresas de telemarketing deverão usar o prefixo 0303 para fazer contato com o consumidor. A meta é permitir que as pessoas identifiquem esse tipo de ligação para decidir se querem ou não atender a chamada. As reclamações sobre o telemarketing estão cada vez mais frequentes. A prática de ligar insistentemente para o cliente tem tirado muita gente do sério. Para o representante comercial Edilmo, o telefone, que é instrumento de trabalho, tem se tornado um transtorno. Às vezes eu estou com o cliente e o telefone toca, você pensa que é algo importante, você vai ver. Hoje eu recebi seis já. Hoje, já seis. Ontem eu não contei não, mas foi mais de seis. Isso é todo dia. Muitas vezes, 8h30 da manhã, você recebe essa divulgação. E essas chamadas indesejadas não respeitam nem horário. De manhã, meu celular, eu já amanheço com o celular tocando, com um número que eu desconheço completamente. Não faço nem ideia de como conseguir o número do meu celular. Muitas empresas driblam a legislação e usam até de robôs para atingirem milhares de pessoas diariamente. Mas a Anatel está de olho e uma nova determinação da agência já está em vigor para tentar frear esse incômodo. O prefixo 0303 passou a ser obrigatório para todas as ligações que ofertam produtos ou serviços. A medida da Anatel permite ao consumidor identificar chamadas originadas de telefones fixos ou celulares e optar por atendê-las ou não. Todas aquelas ligações que a partir do dia 9 de junho passarem a utilizar qualquer outro recurso que não seja 0303 para telemarketing já está numa situação de irregularidade. O consumidor que verificar que a empresa realizou uma ligação e não está utilizando 0303, ele pode formalizar uma reclamação no consumidor.gov em que já há um espaço específico para a ligação telemarketing 0303. O Ministério da Saúde lançou duas iniciativas de saúde mental. A linha Vida vai funcionar 24 horas por dia e atender pelo número 196. O serviço vai direcionar para o tratamento e a prevenção do suicídio e da automutilação. Já o projeto Teleconsulta vai apoiar pessoas afetadas pelos impactos psicológicos da Covid-19. Nós estamos fazendo também um grande lançamento com relação com a telesaúde, tanto com a telepsiquiatria e a telepsicologia. Na medida em que nós vamos oferecer a todo cidadão brasileiro a possibilidade de um atendimento especializado para a sua dor. Com isso se contribui cada vez mais para garantirmos uma saúde mental e uma saúde integral da população brasileira. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue e para incentivar este ato que salva vidas, o Ministério da Saúde lança hoje uma campanha nacional. No Hemocentro de Brasília, Hiroshi é um velho conhecido. Já doou sangue por aqui 83 vezes. A marca rendeu até homenagem na parede. Assim é a vida do doador, né? Pensando sempre no benefício daquela pessoa que está precisando. No ano passado, o país coletou 3 milhões e 35 mil bolsas de sangue. Cada uma delas pode salvar 4 pessoas. Hoje, a cada mil brasileiros, 14 são doadores. É uma matéria-prima essencialmente humana. Nós não conseguimos ainda fazer o sangue a nível industrial, em escala industrial e manipulá-lo em laboratório. Existem pacientes que só com transfusão de sangue eles conseguem gerar uma sobrevida ou manter a sua vida. Então, só com sangue, por isso é importante a gente trabalhar a doação de sangue. Com o aumento da taxa de transmissão da Covid-19, muita gente fica em dúvida se pode ou não doar sangue. E pode sim, mas é preciso seguir alguns cuidados. Quem está com algum sintoma gripal, por exemplo, precisa melhorar antes de fazer a doação. Quem testou positivo deve esperar 10 dias. E a recomendação para quem tomou a dose de reforço da vacina é esperar uma semana. O Hemocentro informa ainda que pessoas com AIDS, doença de chagas e malária, ou quem já teve hepatite, não podem doar. Também não é indicado para grávidas quem está amamentando ou teve bebê há menos de 3 meses. Tatuados precisam aguardar um ano. Os doadores devem ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Conseguir salvar uma outra vida é um ato que eu considero muito nobre, né? A doação de sangue, ela é vida, né? Esta semana vamos mostrar uma série especial em comemoração aos 122 anos da Fiocruz. No primeiro episódio, você vai ver como a fundação se preparou para o combate à Covid-19. A experiência de mais de 100 anos na produção de vacinas foi fundamental para a Fiocruz conseguir distribuir em menos de 10 meses mais de 160 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Um trabalho que permitiu acelerar a imunização da população e conteve o avanço da Covid-19. O acordo assinado pela fundação também permitiu a transferência de tecnologia. Com isso, todo o processo de produção é realizado na fábrica de biomanguinhos, que este ano deve fornecer mais 100 milhões de doses na vacina contra a Covid-19. Nós temos plena capacidade, nós somos completamente independentes na produção, né? Então a gente vai desde o cultivo da célula até o envase, a rotulagem e a embalagem do frasquinho da vacina. A Fiocruz também avalia a eficiência dos imunizantes. Uma pesquisa está analisando os efeitos da AstraZeneca em cerca de 6.500 moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eles vão ser acompanhados durante dois anos. O objetivo é estudar a necessidade da aplicação de novas doses ou possíveis mudanças na fórmula original. Esse estudo se junta a outras ações da Fiocruz voltadas para o desenvolvimento de novas estratégias de proteção contra a Covid-19. Então essas ações, elas são muito importantes para garantir que a pandemia termine e que tenham um controle adequado da circulação do vírus e da proteção do indivíduo no Brasil. Além de produzir as vacinas, a Fiocruz também trata pacientes com Covid. Para enfrentar o período crítico da pandemia, foi construído esse hospital. Ele tem 173 leitos e toda a obra foi realizada num prazo recorde de 12 semanas. Os pacientes tratados no Hospital da Fiocruz e em outras unidades de saúde do país agora vão poder contar também com um remédio para tratar a Covid que vai ser produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. É o monopiravir, um antiviral que ajuda a evitar os casos graves da doença. Ainda o principal é a vacinação, mas para esses poucos doentes graves que chegam, o monopiravir pode servir principalmente na fase mais aguda da doença, ainda dentro da primeira semana, no sentido de diminuir a gravidade. O tratamento de doenças infecciosas com medicação nacional, sem dúvida, é um passo grande para você ter o controle e mesmo, eventualmente, a erradicação dessas doenças. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! E aí